Venho esperando essa oportunidade há bastante tempo, venho trabalhando muito para isso. Tenho muita sorte de ter os companheiros que eu tenho dentro de campo, porque a gente sabia, nós sabíamos que era um adversário muito complicado, estava em vice-líder, então me ajudaram muito para o jogo, estava um pouco nervoso, fazia 11 meses que não jogava como profissional, apenas a segunda partida como profissional, então estava um frio na barriga, eles me ajudaram, me acalmaram, confiaram muito em mim, tanto a comissão quanto os atletas, que me deu a segurança para poder fazer o jogo, tomar as decisões com calma e graças a Deus a gente conseguiu ser com a vitória. E aí E aí E aí E aí E aí